Então, rapidamente, para quem não sabe, né, eu tenho um projeto de pesquisa já há alguns anos sobre psicanálise e racismo, o projeto em si, né, tá no artigo que tá neste livro aqui, disponível PDF no meu site, e a ideia geral do projeto é pensar no racismo a partir da teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche, né. Tem uma enorme já bibliografia sobre psicanálise e racismo, né, ao longo da história da psicanálise a gente tem estudado esse tema, mas a partir do Laplanche ainda, obviamente, é muito pouco que foi escrito, né, o Tales tá apresentando aí a pesquisa, tem, né, já uma doutoranda, duas mestrandas, enfim, muitos trabalhos que estão sendo feitos a partir desse tema, a partir desse projeto, tá. Então, a ideia geral, né, é que os códigos raciais, né, eles são códigos que também vão ser endereçados para crianças junto, né, de outros códigos, né, como os códigos de gênero, né, os códigos ligados a mensagens as mais diversas, né, que vão fazer parte dessa sedução generalizada como proposta pelo Laplanche. E daí, existem formas, né, de reagir a esses tipos de mensagem, mensagens racializadas, mais ou menos enigmatizadas. E uma forma de reagir ou responder, né, a esses tipos de mensagem é a arte, né. Escrevi um trabalho sobre a Kara Walker, o Tales vai apresentar agora um trabalho sobre o rap, que é certamente, né, na nossa cultura, uma das respostas mais brilhantes, né, que a gente tem visto em resposta ao racismo, né. Então, o Tales vai apresentar um pouco, a gente vai conversando, obrigado pela presença já de todo mundo, o comentário tá aberto, né, pra vocês irem discutindo, e a gente vai conversando juntos aqui. Tales, obrigado pela presença, né, pela disposição aqui de apresentar a pesquisa, muito importante pra gente. Valeu. Poxa, Fábio, igualmente, né, fico muito contente de poder trazer isso aqui, trazer essa discussão, e um pouco de como ela passa na minha cabeça também, né. Só me apresentar rapidamente, né, sou Tales Augusto, tô atualmente no décimo período da Faculdade de Psicologia, da UFMG, e tem sido um tragédio muito interessante essa pesquisa, né, porque ela se deu, ela se iniciou no quarto período, né, e até hoje eu tô às voltas com esse artigo e com a pesquisa como um todo, né, tanto com a temática do racismo, mas também com o rap no geral, assim. Acho que antes de entrar no próprio artigo, eu queria ler uma frase do Artista Leal, do Conjunto Primeiramente, de São Paulo, que é uma frase que sempre me despertou muita curiosidade, né, e principalmente pela forma como ela é colocada na música, e eu acho que ela abre de forma interessante, assim, a discussão do que a gente vai tratar, né, do enigma, do que, de uma mentira, do que pode ser algo perverso ou algo natural, né, e como que a gente consegue diferenciar um pouco essas coisas. Na música Visceral, do Artista Leal de 2019, ele fala, né, A palavra segredo é repugnante em uma sociedade aberta e livre. E nós, como pessoas, somos intrinsecamente contra sociedades secretas, juramentos e procedimentos secretos. Decidimos há um tempo que o perigo do excessivo e injustificado em cobrimento de fatos relevantes é mais do que os perigos que são citados para justificá-los. É, eu acho que tem muita coisa aí, né, e muito que dialoga também com o que a psicanálise tenta trazer pra gente, pra gente entender como que, tanto pela linguagem, mas também pelo registro que as coisas vão, né, como isso vai se dando no psiquismo, né, isso torna possíveis diversas confusões, né, de linguagem, de algo estar explícito ou não na comunicação, né. Bom, Fábio, aí a gente já vai entrando nas questões. Vamos, vamos entrando. A gente vai disponibilizar o artigo, gente, a gente, depois, a gente quer publicar primeiro, né, o Thales escreveu, reescreveu o artigo, assim, tá, trabalho bem longo, assim, de escrita, reescrita, foi bacana demais, trabalho de pesquisa, né, e ele começa o artigo aqui nessa, numa sessão, contextualização, né, falando um pouquinho do racismo estrutural e da sobredeterminação, então, é, então fala um pouquinho pra gente, Thales, assim, desses pressupostos mais bem gerais, né, assim, do, dessa primeira parte do, do texto. Beleza. É, tá aberto o microfone, tá? Tá aberto. É, bom, quando eu pensei nessas questões, né, eu, antes de tudo, né, eu tive que pensar num objeto, assim, né, e a primeira coisa que me veio à tona foi o próprio rap, realmente, né, não foi algo que eu tive que pensar, assim, correr atrás, porque uma das primeiras coisas, né, que eu acho que tem que ser dita é que o rap, ele trata disso de uma forma explícita, né, o contrário de grande parte da sociedade e de quem trata desses assuntos também, em certa medida, né, bom, aí, por já ter tido um contato com o rap por questão de gosto mesmo, né, de, eu até coloquei lá no Instagram, né, um comentáriozinho sobre isso, em 2018, um amigo me presenteou com um álbum e eu não tinha o costume de ouvir música, eu devia ter, acho que 10 pra 11 anos nessa época, e aí, né, fui tratando desses assuntos de forma não tão explícita, né, era um álbum em inglês que eu recebia essas mensagens também de uma forma não tão direta, mas que com o tempo eu fui procurando traduzir e entender o que, o que aquilo significava realmente e como que isso dizia respeito a mim, né, tava ouvindo aquilo ali. E aí eu vi que, bom, pensando já nessas questões psicanalíticas, né, o racismo estrutural, ele é determinado não por uma questão ou duas, ou uma questão atual ou uma questão antiga, né, mas pela sobredeterminação desses fatores, assim, e o que que seria isso, né, na perspectiva do Laplanche, a sobredeterminação seria essa influência diversa que atua sobre o mesmo fenômeno e que também pode ter como consequência alguns outros fenômenos, né. Então, só pra adiantar um pouquinho também, né, quando a gente entra na parte histórica desses registros, a professora Schwartz e a Starlin, elas trazem uma frase que é um registro histórico mesmo do Gandavo, Gandavo, que coloca que na época, né, os indígenas, mas também as pessoas da cultura negra que vieram pro Brasil sofriam esse tipo de identificação obrigatória, né, que na frase, né, eu tô com dificuldade pra localizar aqui, mas vou citar ela por alto, assim, esse povo não tem nem fé, nem lei, nem rei, né, porque eles não têm essas letras que dariam início a essa palavra ou, né, possibilitariam esse tipo de pensamento, o que é uma mentira, né, porque cada língua e cada linguagem, cada cultura vai se expressar da sua forma e não necessariamente organização, poder, divindade, tem que ter a ver com Deus, lei, rei, né, e também os ideais gerais, assim. Então, são diversos fatores, né, a linguagem, a cultura, a prática da escravidão, né, a continuação da prática do racismo, a forma como a abolição da escravidão é tratada, que isso torna, né, como, peço perdão até por não ter falado até agora, né, mas o Silvio Almeida traz para a gente essa contextualização do racismo estrutural, né, no Brasil. Ótimo. Tem uma história, né, Tales, assim, eu acho que nessa primeira parte fica evidente, assim, que é para a gente contextualizar essa pesquisa no Brasil, né, eu acho que é uma das coisas que geralmente acusam a psicanálise, né, assim, da psicanálise ser muito internalista, né, de enfatizar demais o campo da fantasia, de internalizar, de enfatizar muito o que é internalizado, né, e não prestar atenção ao contexto, né, então, eu acho que agora, né, assim, além disso ser um pouco falso, na verdade, porque o Freud sempre estava muito interessado no diálogo com a sociologia, com a antropologia, né, como mostra toda a obra dele, do início ao fim, né, um diálogo muito constante, assim, com a filosofia, sociologia, antropologia, mas é sempre bom reiterar, né, então, quando a gente pega, por exemplo, Silvio Almeida, ou a professora Starling, né, que o Thales citou, né, para pensar na história do Brasil, história do racismo no Brasil, né, que passa necessariamente pela escravidão, pelo extermínio das populações ameríndias, enfim, o racismo tem a ver com a nossa formação cultural como um todo, né, e é isso que vai aparecer na clínica também, necessariamente, né, assim, vai aparecer a partir desse racismo estrutural que o professor Silvio Almeida tão bem descreveu, né, no livro dele, que tem esse título, né, então, acho que esse é um primeiro, uma primeira advertência, né, tão importante a gente estar ciente, né, de que a gente está passando por isso, né, e adiante, o que mais que a gente pode falar, Thales, assim, para pensar o impacto da colonização e a confusão de línguas, você cita, né, o Ferenczi aqui, reflexões sobre o trauma, confusão de línguas entre adultos e crianças, que é um texto importante para a gente, como é que você articula aí a sua pesquisa, o que que você lembra dessa história? Bom, sobre essa questão da confusão de línguas, né, então, fazer uma menção rápida, né, agora vai me falhar um pouquinho aqui, depois eu procuro para citá-la corretamente, mas tem uma moça que você tem feito umas lives com ela, trata do diálogo, né, dela com a obra do Ferenczi e com Juliana, isso, Juliana Baracá, isso, então, é mais ou menos assim, sou bem influenciado, né, pela conversa de vocês, assim, sobre isso, né, quando eu li essa confusão de línguas, né, o Ferenczi trata de uma confusão, né, a língua aí, ela entra como linguagem, como comunicação e como aquilo que pode ser impactado e causado por conta disso, né, não só literalmente aquilo que é dito, e ele dá ênfase no trauma sexual infantil, né, no abuso sexual infantil, para tratar desses assuntos, né, quando eu li isso e vi, né, dele falando uma criança e um adulto se amam, eles estão ali envolvidos e, em certa medida, algo que é transmitido por esse adulto pode impactar essa criança de uma forma específica, né, para além, assim, de um impacto constitutivo da linguagem, né, e, bom, pensando nisso, assim, né, e ouvindo como que algumas coisas são transmitidas e ditas na sociedade, né, eu pensei que isso podia vir com a linguagem também, e como algo é afirmado ou dito para algumas pessoas que estão nessa posição de serem segregadas, né, colocando também um pouquinho da necropolítica do MBMB, que eu acho que é fundamental, né, quem vai morrer nessa história. E não é necessariamente uma letra que está nesse artigo, né, mas para tratar um pouquinho desse assunto é bem recorrente aparecer no rap os artistas comentando, né, a pessoa falou que não ia dar em nada, me chamava de vagabundo, né, eu trabalhava desde cedo e isso não era valorizado, e isso tem a ver com essa transmissão, eu acredito, né, dessa possibilidade de confusão, assim, porque até na infância, pensando na infância, quando essas mensagens chegam, elas não são tão evidentes quanto elas deveriam ser, assim, né, elas estão impregnadas por esses significados, sabe, por essas questões, essas significações, assim, e é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu penso, né, de que isso. Tudo a ver, tudo a ver. O Ferenc é um autor, gente, assim, que eu considero precursor de muito daquilo que o Laplante vai desenvolver depois, né, o Laplante cita o Ferenc, assim, não é um autor não citado, sabe, esse texto em particular, Confusão de Línguas, e esse outro texto que o Tales também cita aqui, Reflexões sobre o Trauma, né, além dos textos que eu gosto muitíssimo, assim, que eu tenho certeza que o Laplante leu, que tá, né, enfim, na mão do Laplante desses textos, que são a criança mal acolhida e sua pulsão de morte e a adaptação da família à criança, né, esses quatro textos, só pra citar, assim, textos muito, muito importantes, tão apontando pra algo que vai ser muito fundamental nesse nosso projeto sobre o racismo, que é o quê? Essas mensagens são reais, elas são concretas, né, aquilo que a Neuza de Souza Santos tava trabalhando, né, no Tornar-se Negro, livro fundamental, né, nessa pesquisa sobre psicanálise de racismo no Brasil, né, que as mensagens que as pessoas negras recebem são mensagens que estão sendo veiculadas de fato na televisão, no dia a dia, na escola, pela polícia, pela, no hospital, o tempo todo, né, e são mensagens cujo efeito é o trauma, então, são mensagens traumáticas que exigem daqueles que recebem tradução, elaboração, simbolização, e a Neuza mostrou isso de forma exemplar, a maioria das pessoas, até pela força dessas mensagens, não consegue nem traduzir, nem entender essas mensagens, são tão violentas que elas não conseguem nem traduzir esse negócio, a não ser se submetendo ao agressor, se identificando com o agressor, tese da Neuza de Souza Santos, Tornar-se Negro, que é, eu vou querer um ideal branco, eu vou, né, me submeter a esse ideal branco, nem me dou conta da violência que eu sofri, né, mas, obviamente, outras pessoas vão fazendo furos nessas mensagens, nessas quase que injunções, nessas injunções identificatórias, né, muitas vezes, injunções de morte, mesmo, como Tales lembrou, né, uma BEM também, de que, oh, você é um alvo, você é um alvo, você é um corpo a ser abatido, você não vai dar certo, você é vagabundo, você nasceu para dar errado, etc, né, tem que fazer o furo aí, né, e aí que entra, eu acho, um pouco a teoria do Laplante, isso não está muito no Ferencz, né, o Ferencz já estava apontando, assim, para a possibilidade de simbolizar isso, mas só apontou, ó, precisamos voltar com o outro para a cena aqui, o outro é verdadeiro, né, com o Laplante, essa conversa, ela vai ganhando esse estatuto, assim, pô, o outro é verdadeiro e as respostas que o sujeito vai estabelecendo a essas seduções, elas são absolutamente importantes para a gente entender os mecanismos de simbolização, né, então aí que começa a entrar, efetivamente, né, pensar o rap como resposta, entende, a essa mensagem enigmática que veio do outro, né, então, lembrar, né, assim, tem sempre uma mensagem que veio do outro, vamos pensar, então, na mensagem constitutiva da raça, né, como um conjunto muito difuso, né, ora, muito incisivo e duro e violento, né, dizendo claramente pessoas não brancas devem morrer, mas ora, muito difuso, muito, né, espairado pela cultura, né, apontando para o branco como ideal, para o branco como melhor, para o negro como ruim, para o negro como alguma coisa que tem que ser evitada, né, a Grada Quilomba mostra isso muito bem no livro dela, né, como que essas mensagens, né, elas vão se atravessando, né, e se atravessando a cultura, né, dessa maneira, ora mais incisiva, ora mais difusa, não tão clara, né, e diante dessas mensagens há algumas respostas, tá, o Tales, por exemplo, cita, e aí eu queria que você falasse mais do rap mesmo, Tales, o né, a escolha do objeto aqui a partir da página 9 do artigo que está com a gente, né, mas você cita um que eu gosto muito aqui, né, que é, se não me engano, o rapper Freud e a rapper Sintia Luz, né, no álbum Sol, né, uma parte da música que se chama Mãos Sujas, é, eles falam assim, ah, eu canto mais alto ainda, agora eles vão ouvir algo que nunca ouviram, vai que isso viraliza correntes nos medalhistas, tipo nas Olimpíadas, vai que isso te incentiva, ladrão só ouve bandido, preciso escrever um livro, sei, não me querem vivo, preciso fazer um registro de tudo isso, Freud e Sintia Luz, 2019, esse desejo de dizer, né, Tales, assim, esse desejo de se representar, de se apresentar, não só ser representado, né, ser dito por um outro, né, sim, é, o Freud, inclusive, está organizando um podcast, né, enxuga gelo, enxuga gelo, isso, é, e dialogando com outros rappers, outras pessoas também, né, e eu acho que, para além desse desejo, de simbolizar e tratar desses assuntos, é também tornar o mais natural possível, né, que isso seja conversado e que as pessoas em ambas as posições sejam compreendidas, né, da existência do racismo, né, não da prática perversa, mas aí, né, complementando um pouco disso que você traz desse registro e dessa, né, precisa escrever um livro, por exemplo, no finalzinho da página 9, na nota de rodapé, tem uma referência aos racionais MCs, né, capítulo 4, versículo 3, que, né, vou dizer aqui, ela abre essa música, né, 60% dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial, a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras, nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros, a cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo, aqui quem fala é primo preto, mas um sobrevivente. isso, assim, né, foi um ponto também que me motivou a não só ouvir as músicas, né, eu já ouvia racionais, eu já ouvia sabotagem, né, por conta do meu gosto musical mesmo, mas quando, né, você para e escuta isso com devida atenção, né, e se dá a entender a obra também, né, o que é que uma música vem depois da outra, e como que as mensagens são transmitidas para quem está ouvindo, né, você pega outra dimensão, assim, da parada, né, se eu não me engano, esse álbum é de 97, um ano antes de eu nascer, né, e esse outro álbum que a gente citou do Freud, ele é de 2019, né, e, querendo ou não, basicamente fala da mesma coisa, né, o que é muito infeliz, assim. Tem uma questão da Rosa aqui, Thales, assim, quando a criança ouve o rap, né, desde nova, esse rap funciona para a criança como uma forma de escudo desse racismo sofrido, é a nossa tese, essa é a nossa tese, a tese que o Thales desenvolveu, né, de que a gente cria balizas identificatórias novas, né, quando a criança recebe essas mensagens agora, né, olha só como que a gente é bacana, olha só como a gente está sendo atacado, mas olha só o valor que a gente tem, olha o que a gente faz de legal, né, então essas balizas identificatórias, né, boas, por assim dizer, né, é muito, muito importante, né, então, assim, eu acho que é uma das teses que a gente tem, é essa, assim, é contrapor discurso, né, para a criança e para a criança negra, né, não deixá-la só, né, mergulhada, né, nesse racismo estrutural, ela vai receber essas mensagens o tempo todo, você tem que ter o cabelo assim, você tem que ter o nariz assado, você tem que ter a pele assim, né, e dizer, ou, né, a pele é legal desse jeito, meu cabelo é legal desse outro jeito, né, tem outras formas de existir, e isso vir de pessoas com legitimidade, né, de discurso, que são também parte da idealização, isso é muito importante, né, concorda, Tânio? Sim, e fico pensando também nesse escudo, né, que eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco, porque um escudo, digamos assim, cultural e vívido, né, e existente, é muito difícil da gente falar, né, eu acho até importante levantar isso, porque o movimento do rap e do hip hop, pelo que me impactou durante um tempo, e agora eu entendo um pouco mais também, é que essa idealização também é muito complicada, né, é muito importante essas coisas serem ditas por quem está sendo dito, né, mas não é também, assim, não é um super-herói também, né, é muito importante a gente levantar isso, né, vários MCs levantam isso, o Mano Brown, eu vejo ele falando muito isso também, né, que você tem que fazer o que diz respeito a você, né, é muito importante ter essas pessoas para dizerem isso, né, e falarem não, tudo isso que estão falando para você é mentira, não tem nenhuma superioridade branca e uma questão que tenha a ver com essas ideologias, né, mas no psiquismo se confunde, e na cultura também, né, porque é um exemplo, assim, as pessoas são expulsas dos lugares porque elas têm características X e Y, né, seja da roupa, seja da pele, seja do cabelo, né, expulsas ou não é permitido a entrada, né, também. Perfeito. Então, é... Quando isso acontece, né, a questão social e a questão psíquica, elas se conflitam, né, conflitam, isso. Então, é importante que essas coisas sejam ditas também, não para que haja um ideal de se alcançar aquela posição e de ser igual a, né, porque é uma coisa que também é muito dita no rap, é fácil querer ser eu como artista, mas difícil foi ser eu como pessoa, né. Citando novamente o Leal, no álbum, no EP que ele lançou recentemente, Our War Lives, né, ele fala, é fácil querer ser o Leal, difícil querer ser o Sérgio, né. Então, é importante que essas coisas sejam ditas porque no psiquismo, pelos próprios funcionamentos, né, da dinâmica psíquica, isso ser escutado e ser dito pode promover uma mudança, né. Às vezes a pessoa, igual você disse, né, sabe, ela não vai ter como escapar dessa perseguição desse outro que joga ela para baixo sempre. Vai vir um super ego ali que vai dizer isso, né, e que vai impossibilitar chegar num ideal que já é impossível para ela. Por isso estar ligado com essas questões da branquitude, né. E isso ser dito no rap, querendo ou não, pelo próprio funcionamento da linguagem e pela força que isso tem, né, isso faz frente a esses pensamentos também, faz frente a essa fixação. Aí eu acho que é nesse sentido que o rap, quando escutado, ele promove essa modificação desse escudo, nesse sentido, dessa defesa. Boa, tudo a ver. Isso que você falou me fez lembrar também de um conceito importante, né, que está no título mesmo do trabalho também, que é a questão do desmentido, gente. O desmentido que foi muito, muito desenhado pelo Ferencz, né, nessa dinâmica da perversão. Assim, é dizer que não, não tem nada acontecendo, não. Não tem nada acontecendo, não tem racismo no Brasil, né. Que, aliás, é a questão do Eugênio aqui, começa por aí, né, Eugênio. Assim, isso tem uma recusa mesmo. Desmentido, não, não existe, não é importante, né. Obviamente, isso quase que impossibilita a superação. Se você fala que não existe um negócio, né. Então, é nesse ponto que o Tales está apontando, assim, não só propor novos ideais, né, mas também dizer, ou, existe racismo, existe, né, violência, a gente precisa falar dela, mas também propor outros encaminhamentos, assim, para a nossa vida, que não seja esse que o branco está situando a gente, né. E aí o Eugênio coloca essa questão, o Tales, assim, né, se é possível curar, né, o racismo. Seria preciso também análise para cada um desse conta, né, desse racismo inconsciente, né. A nossa esperança é essa, né, a gente está fazendo pesquisa na universidade, aliás, assim, o objetivo é formar melhores analistas mais atentos ao racismo, né, para que a gente seja menos racista, para que a gente combata isso no dia a dia, né, para que a gente fique atento ao nosso racismo estrutural, principalmente nós que somos brancos, né, é, tipo, ficar atento e lutar efetivamente contra isso, né. Então, é a nossa esperança, né, assim, de que tem cura, que é possível modificar isso, é uma luta mesmo, é de dia a dia, todos os dias, né, de repente, né, quando a gente começa a estudar isso, né, eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, assim, como que o racismo, ele opera no dia a dia, de uma maneira, assim, muito pré-consciente, muito. A gente não via, né, por exemplo, falando aqui da minha posição de professor, né, na seleção, né, de alunos para monitoria, pesquisa, supervisão, por exemplo, dá para colocar alguma coisa com relação a qualificar melhor, né, dar mais pontos para pessoas que são negras ou se autodeclaram negras, etc., que tem, né, que se autodeclaram, é, né, bolsistas da FUNP, né, no caso da UFMG, bolsistas que precisam de apoio da universidade, etc., dá, fazer isso faz toda a diferença, por exemplo, né, e tratar a coisa como, não, é neutro, é objetivo e é mérito de cada um, cada um estuda aí como, né, merece, pô, mas o outro aluno lá que é negro e pobre precisa trabalhar, né, o branco e tal tem oito horas por dia para estudar, né, então, na hora de selecionar para pesquisa, para monitoria, para, né, enfim, o estágio, aí eu vou usar os critérios objetivos, então, esse desmentido, né, de que, opa, não é tão objetivo assim, não, né, isso pode ser feito por cada professor em particular a partir da sua análise também. Exato, né, porque a gente tem que entender, que a gente tem que ouvir, né, e o que está sendo dito também, né, Nessa de estudar o racismo, né, e cada vez, assim, e percebendo isso um pouco mais, né, eu estava num projeto de pesquisa do Psilax também, né, um núcleo organizado pela Andréa Guerra, e foi dito, né, dessa violência recorrente, né, termos, né, violência, recorrência, acontecimento todo dia, cotidiano, né, e aí veio uma pessoa, que me falha agora quem foi exatamente, mas disse a palavra cotidiário, né, Então, ouvir isso me fez ter uma coisa, assim, teve um impacto em mim simplesmente de ouvir essa diferença, e isso sendo dito, e também aonde isso estava sendo dito, né. Então, ter projetos e grupos que propiciam especificamente essa pesquisa, né, de pessoas negras, que vão escutar pessoas negras, é fundamental, nem que isso não seja o objetivo principal, né, que aí eu vou entrar nessa questão de curar o racismo, né. Eu acho muito difícil, né, essa ideia do curar, assim, mas eu acho que o impacto que cada pessoa, principalmente que cada pessoa sofre disso, é possível de amenizar, e eu acho que é o necessário, né. E aí também gerar a conscientização do impacto que cada um causa, que cada um faz disso, né. Nessa, lá pra página 14, então, na quarta sessão do artigo, eu começo a falar um pouco dessas defesas, assim, que vêm de ambos os lados, digamos, né. Por exemplo, a negação, né, o Ice Blue, na qual mentira eu vou acreditar, dos sacionais, MCs, que também é do Sobrevivendo no Inferno, ele coloca pra gente, né, quem é preto como eu já tá ligado qual é, nota fiscal, RG e polícia no pé. Escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é mestiço, né, já vai jogando isso e tal, mestiço, que também já é uma palavra que se pode problematizar bastante. Bom, ele é mestiço. racismo não existe. Comigo não tem disso. É para a sua segurança. É a dissonância aí que dá. Falou, falou, deixa pra lá. Eu vou escolher em como mentira, eu vou acreditar. O Ice Blue respondendo a essa, a esse parente, pelo que parece, o amigo. é, então, isso, isso vem e é dito o tempo inteiro de várias formas, né, de, de, negando, desmentindo, desvalorizando também a experiência da pessoa negra, né. Então, é muito complicado quando a gente trata disso, porque a gente vai tratar de uma pessoa na clínica que fala, não, 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 não é que eu tô sendo racista, é porque, tipo assim, porque essa pessoa trabalha lá em casa, ela tem aquele quartinho só dela, que ela vai dormir ali, vai comer lá, não vai comer com a gente, né, então, tipo assim, não tem uma... Eu imagino a privacidade dela. Né? Então, tipo, e aí ao mesmo tempo vai ter uma pessoa que vai chegar e vai falar, eu não consigo ter uma ascensão social, um reconhecimento social na minha empresa, né. Só pra finalizar esse comentário, senão eu vou acabar rindo demais aqui, mas tem um filme que chama Candyman, 2021, eu acho, sobre, que trata dessa temática do racismo de uma forma muito impactante, né, pra além do terror, porque é um pintor que, negro, que escuta pessoas negras dizendo de experiências passadas, né, de histórias de lendas urbanas passadas, e ele pinta isso, leva pras exposições, e as pessoas ou não olham, ou riem, ou chegam lá e desmentem mesmo, falam, ninguém quer ver coisa violenta assim, não, isso aí não tá na nossa realidade, isso aí. Então, é muito importante que isso seja pontuado de várias formas, né, pra gente entrar, porque isso acontece o tempo inteiro de várias formas também, né, o racismo. Perfeito, muito bom. É isso, o Eugênio tá colocando aqui que é um trabalho de formiguinha, né, que se pode fazer também a intervenção de cada um de nós perante um discurso claramente racista, sem dúvida, né, não ficar calado, né, na medida do possível eu falar, enfim, explicitar, tentar apontar pro outro, né, o que que tá implícito, super, tem tudo a ver, Eugênio, a gente tá indo nessa direção, assim, eu acho que é uma maneira, né, cuidadosa também, assim, né, de dizer, olha, pô, isso você tá falando machuca, isso você tá falando, né, tem efeito psíquico, né, em quem tá ouvindo, então isso é bem importante. A Mariana tá ainda insistindo aqui na questão do desmentido, né, sim, seria uma forma bem parecida, Mariana, assim, é nessa direção que a gente tá caminhando, sabe, desmentido como aquilo que o Ferenc se descreveu nesses textos, né, confusão de línguas, né, questão do trauma, ali como um terceiro, né, que tá dizendo, isso que você tá sofrendo não existe, né, isso não é nada grave, não tem nada acontecendo aí, né, assim como pro abuso sexual, isso é terrível, né, então vamos supor, né, a criança é abusada pelo avô, aí ele, ela vai lá e pergunta pra mãe, né, ou comenta com a mãe, ah, o vovô tá fazendo esse negócio aqui comigo, aí a mãe fala, não aconteceu nada, seu avô é brincalhão mesmo, não tem nada de mais, mas ela sabe que tem alguma coisa errada, a criança sabe, isso, essa estrutura toda é o trauma, não só o abuso físico propriamente do avô, mas também o fato da mãe tá dizendo, não aconteceu nada, seu avô que é brincalhão, ou você que é muito atentada, né, como é que é, Thales? Fresco. Você que é muito fresco, né, você que é muito sensível, né, então, mesma coisa no racismo, ou, fui perseguido na padaria, o analista não pode dizer, ah, por que que você acha que foi perseguido? Você teve a impressão que foi perseguido? Pô, o analista que tá no Brasil, que tenha, né, estudado minimamente o racismo e a história do Brasil, sabe que pessoas negras são perseguidas na padaria, no supermercado e no shopping, isso não pode ser interpretado como paranoia, não pode ser interpretado como, né, alguma coisa persecutória, não, então, assim, essa diferença clínica aí vai ser muito importante na hora de a gente atender, porque vai aparecer, de fato, um elemento do analista como testemunha, para citar o texto da Jô Gondá, da professora Jô, né, o analista como testemunha de um sofrimento que tá acontecendo de fato, né, como é que é essa perseguição aí, para você, né, ser perseguido, né, mas no sentido de, né, atestar isso, dizer, pô, imagino como que deve ser penoso, duro, cruel, ser perseguido na hora de fazer uma compra no shopping, então, dar testemunho disso, né, não dizer, ah, nossa, tô achando que você tá exagerando, você tá exagerando um pouco, não tá, não, né, isso aí realmente, assim, só redobra a potência lesiva do trauma. Essa recorrência, né, desse sentido, né, exato. Eu acho que é comum a gente ouvir em várias situações, essa questão do jeitinho brasileiro, assim, eu tô pensando muito nele, pra além dessa, essa potencialidade positiva que ele tem, né, mas dessa potencialidade de desmentir o tempo inteiro, tudo, assim, né, saindo um pouquinho do racismo, só pra pegar uma questão, é, prática, generalizada, assim, mas, você entra numa fila, e aí, a fila tá gigante, aí entra uma pessoa do lado da outra, e vai entrando ali, e a vira, a fila vira um bololô ali, né, você deu o seu jeitinho, digamos assim. e, né, também, trazendo um pouco dessa questão do Ferenc, e pra, o Ferenc como pensador político, um pouco, né, em que medida que toda, toda essa potencialidade do desmentido, não afeta os fatos, e como eles são registrados, né, é, a pessoa é morta dentro de um carro, com, né, como uma câmara de gases, assim, e, bom, tem vídeo, tem tudo, né, e a gente, várias pessoas estão realmente, em posição de impotência, frente a isso, né, não tem como, você chegar lá e reivindicar um direito, porque, você pode ser mais um que vai morrer, né, essa questão também, mas, ao mesmo tempo, nada é feito, né, as pessoas morreram no Carrefour, e aí, mudaram pra Super Nosso, né, tipo, o que que tá acontecendo, de fato, né, só mudando essas localidades, né, teve um massacre recentemente, dentro de uma favela também, e o que não é, é exclusivo, né, mas é cotidiário, né, e só esse foi registrado, né, é uma coisa que tem que ser levantada também, é, pra tocar um pouquinho nesses pontos, eu queria ler uma letra um pouquinho maior aqui, que é do DK47, é, do grupo ADL, da música Sem Memória, qual página que tá? É da página 19, essa grandona, tá bem, só também pra contextualizar um pouquinho, né, a batida dessa música, que é uma coisa que a gente não entra muito na estética aqui, mas, nesse caso, eu queria fazer algumas considerações, né, o, o drill, ele é um estilo de trap, assim, que surgiu mais na Inglaterra, mas que tem vindo muito pro Brasil, e que ele expressa de forma muito interessante, dá espaço, de uma forma muito interessante, pra agressividade, né, lá fora, isso tem dado uma, parte de uma confusão, com briga de gangue, etc, mas aqui no Brasil, eu sinto que, essa potencialidade, tem sido muito bem aproveitada, pra tratar dessa violência do social, que impacta, de forma generalizada, a grande parte da população, o DK, ele diz, né, nós existe há muito tempo, não existe descobrimento, em abril de 1500, começou a exploração, os portugueses, trouxeram a guarda, e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada, foi a única opção, lembrando a questão do gândalo, né, de lei, e religião, né, tu conheces tua árvore genealógica, nós sofremos de falsidade ideológica, aí o playboy, acha bonito, tacar fogo em ídio, esqueceram o galdino, povo sem memória, pra saber que os bandeirantes, pra saber que os bandeirantes, que deu nome a essa avenida, é igual a esses milícias, que nós temos aqui, matou Marielle, matou os zumbis dos Palmares, escravizava os índios, e o povo quilombola, é, meus heróis, nunca viraram estátua, morreu lutando contra aqueles que viraram, aí Bial, se foda o que tu acha genial, Monteiro Lobato, é só um racista roubado, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, parece que o futuro, tá repetindo o passado, se fosse pra excluir um bandido de estimação, eu preferia o Lampião, e não o Flávio Bolsonaro, é basicamente isso, uma coisa que eu acho que eu recebi dessa pesquisa também, é que tudo que eu estou dizendo já está sendo dito, e o estudo psicanalítico que envolve essas questões, talvez seja um pouco da novidade que isso traz, mas toda essa história desmentida, e tudo isso que está sendo conversado aqui, já é um tema debatido há um bom tempo, inclusive no rap, desde o primeiro álbum, mais antigo que eu consigo pensar, Sabotage, Locacionais, Planet Ramp, até, vou citar novamente, o EP do Leal, que ele lançou recentemente, que é praticamente só drill, se puder dizer que são só drills, 2022, mês passado e esse mês, foram dois EPs, e isso é dito recorrentemente, então tudo que eu estou dizendo aqui, é que nessa função analítica, e nessa função clínica, a gente tem que pensar disso de forma sobredeterminada, que uma pessoa que está sendo racista, ou melhor, o racismo, todos nós praticamos o racismo cotidiariamente, a pessoa que está praticando esse racismo, é uma coisa imutável, ela vai ser racista para sempre, isso é constitutivo, não, isso tem como ser modificado, assim como a pessoa que está sendo alvo desse racismo, então acho que, como ponto de reflexão, para diminuir o mal-estar, eu acho que o rap, ele agrega muito, tanto para quem é alvo dessas práticas, quanto para quem pratica isso, ou sem perceber, ou percebendo. Sim, a minha experiência com rap é muito de, a sensação que eu tenho, é de me colocar no lugar do outro, de uma experiência que está tão longe, da minha vivência, da minha experiência no mundo, no Brasil, como branco, professor, mas eu sou muito convocado, pelo rap, gosto muito, lembro muito da faixa de Gaza, esse rap importante, do MC Marcinho, eu acho, deixa eu dar um Google aqui, é muito bom, é muito bom, deve ser do MC Orelha, Orelha, MC Orelha, perdão, do MC Orelha, que é tipo, fez muito sucesso, na época, não lembro de quanto que é, mas, assim, fez muito, muito sucesso, muito importante, e caiu para mim, assim, como uma descrição, né, dessa parte específica, assim, da luta, da guerra, efetivamente, né, de como que a coisa se organiza ali, né, em determinadas comunidades, seja de um ponto de vista ético também, né, dos colegas que se articulam, né, dos amigos, enfim, das roupas de marca, né, que ele fala, né, enfim, os valores sociais capitalistas que estão ali, é uma música muito boa para a gente meio que treinar a empatia, né, e isso vai acontecer, né, nos raps que o Tales apresentou aqui no trabalho, né, também tive essa sensação, né, porque eu não conheço muito e tal, coisa que eu vou escutando, na medida do possível para ir conhecendo esse trabalho, mas, assim, é isso, me dá essa sensação, que bom que a gente pode ouvir agora, são respostas, né, assim, que estão circulando mais, que estão tendo mais visibilidade, e isso possibilita, né, evidentemente, um trabalho maior, né, assim, com a diferença, né, um reconhecimento mais da diferença. E, para terminar, mais um comentário aqui da Mariana, né, isso, a gente ouve imediatamente isso, né, Mariana, assim, nesse caso, por exemplo, né, de um corpo agredido, uma câmera de gás, uma câmera de gás ao vivo, né, praticamente, e a gente vai se perguntar, né, o que será que ele fez? Principalmente quando a gente percebe que é uma pessoa negra sendo assassinada, né, isso é, de fato, uma estrutura comunicativa que está rolando, né, como que práticas e discursos vão se repetindo, né, Tales, e vão engessando a maneira como a gente vê a coisa. É muito, muito violento, né, sem dúvida, tá aqui o Gênesis, né, as políticas neoliberais me parecem claramente legitimar o racismo estrutural, claramente, né, né, se não questiona, se não explicita, né, por exemplo, parte da política neoliberal que é o discurso meritocrático, por exemplo, né, uma prática discursiva clássica do neoliberalismo, né, que o homem tem que fazer por si mesmo, cada um por si, é um mérito próprio, etc., é isso, é basicamente isso, né, eu vi ontem um videozinho que circulou no zap da minha família, que os tios neoliberais ficam mandando, uma metáfora tão cínica, gente, tão cínica, mas você olha os níveis de cinismo da mensagem, do sujeito, um professor lá, provavelmente, do Instituto Fomises, né, do Instituto Neoliberal, dizendo o seguinte, ah, como é que eu competiria com o Michael Jordan numa quadra de basquete? Eu, um professor branco, né, que nem sei jogar, eu teria que cortar o braço do Michael Jordan, eu teria que cortar, amarrar as pernas dele, para ter o mínimo de chance. Aí ele usa essa metáfora, essa metáfora, usando o Michael Jordan, para dizer, é a mesma coisa que defender imposto para rico, você quer competir de igual para igual, né, mas a única coisa que você vai fazer é a injustiça, se vocês querem igualdade, é a injustiça de cobrar imposto dos mais ricos, vocês vão amarrar a perna dele, vão cortar o braço dele, é por isso que a gente não pode cobrar, né, imposto dos mais ricos, porque é injusto, cada um tem que trabalhar e ganhar o seu, cobrar imposto é injusto, mesma coisa de amarrar a perna do Michael Jordan, né, ele trabalhou, ele tem um talento, então ele merece ganhar sempre, né, esse tipo de discurso é um discurso tipicamente neoliberal, e a metáfora do professor lá foi evidentemente racista, né, além de evidentemente cínico, então assim, isso vai, tá vendo como que isso vem? Não é, não precisa ser negro, é ruim, eu posso usar o Michael Jordan como um exemplo de, tá vendo como esse cara é bom, esse cara é o melhor, etc, né, mas eu vou produzir esse tipo de discurso que exclui o outro, que não vê, por exemplo, contexto social, que não tá minimamente interessado, por exemplo, na história do Michael Jordan, a história da, de milhões de crianças negras nos Estados Unidos, né, que sofrem o que sofrem pra chegar perto, né, perto do Michael Jordan, então assim, isso, todo esse contexto é excluído, todo o contexto dessa conversa é excluído, né, e isso é prática do discurso neoliberal também, né, comentário pra finalizar, Thales, o que que você... É, assim, essa discussão que veio agora me deu vontade de falar de uma questão que não entra especificamente no rap, né, mas é porque também junto com a possibilidade de, do rap como objeto, né, eu pensei e lembrei do Michael Jackson, assim, eu gosto de pensar nessa questão porque é a forma como cada um emite a sua, eu não fiz uma pesquisa, então eu tô tratando disso dessa forma, né, mas como cada um emite a sua opinião por conta dessa modificação no corpo dele, nessas inúmeras modificações que ele fez no corpo dele, né, cada um vai dizer uma coisa, vai falar, não, tá maluco, ele era tão lindo e ficou tão feio depois, isso, ou, ah, ele fez tudo isso e mesmo assim não ficou parecendo branco, né, a gente foi ouvir de tudo, até o fim das contas que eu acho que é uma das coisas mais importantes que é como esse racismo impactava ele, como o pai dele também, né, construiu tudo isso pra que isso chegasse nesse ponto. E eu acho que o rap nacional é isso também, né, essa, essa, recorrente, né, esse dito e não dito que são recorrentes na sociedade, tornaram não só a nossa sociedade como um reflexo disso, né, então a pessoa que é alvo dessas práticas, né, várias pessoas todos os dias vão entrar em estabelecimentos e vão ser mais observadas pelo segurança do que outras pessoas, né, e ao mesmo tempo o rap, ele traz isso de uma forma que é muito potente, assim, né, tanto o que eu queria comentar também é que não só tem essa questão, por exemplo, que eu também acho que entra nas questões das cotas, né, de tipo assim, ah, já tem a cota, então já tá resolvido, né, ou então tipo, ou então, né, falam, às vezes utilizam as cotas como uma justificativa, né, já tá bacana ali, já tem um lugar, mas também não diz respeito a isso, né, diz respeito a uma pessoa, por exemplo, agora no rap, né, uma pessoa negra cantar e falar sobre essas coisas que tem a ver com ela, né, um rapper que eu não cito nesse artigo, mas, né, tenho vontade de trabalhar em outro tipo de estética, né, de artigo também, é o Derek do conjunto Heikai de São Paulo e ele é também modelo, estilista, né, as roupas que ele usa, a estética do clipe que ele faz, que ele e a equipe de produção dele fazem, é absurdo, assim, é muito interessante e é pouco reconhecido na medida de que outras coisas são reconhecidas demais, por ser de pessoas brancas, mas ao mesmo tempo é muito interessante como que isso vem e entra na cultura, né, essa questão do preto rico, essa questão do preto chique, né, coisas que antes eram vistas como ou impossíveis ou contraditórias, né, que hoje em dia tem-se cada vez mais não naturalizado, porque não é sobre isso, né, mais pontuado, digamos assim. Perfeito, muito, muito bom. Gente, passa rápido, né, quando a conversa é boa, uma hora de conversa e o artigo vai, espero, né, sair para a publicação o quanto antes e daí a gente circula também texto, é uma pesquisa, né, super bacana que eu gostei muito de ter orientado, de ter acompanhado, então queria agradecer o Tales aqui publicamente também pela paciência, a parceria, né, no grupo e a tá aqui, o Yuri falando aqui, né, é necessário que o rap penetre os muros das universidades, também concordo, tem que ter mais rap, mais hip hop, mais música, lembro que no congresso que eu fiz, né, que deu origem a esse livro, né, que era uma discussão sobre o quarto de despejo, teve muito rap lá, teve, ah, tá aqui o perfil que o Tales tá passando, teve, teve, né, várias batalhas, né, de rap, de poesia, né, muito bacana, é, então, deem uma olhada agora aqui nesse perfil que o Tales mantém ali no no Instagram, pra vocês verem o início da pesquisa, beleza, que tá, já tá disponível lá e, tragam suas questões, o Tales vai ficar atento aqui também ao vídeo que vai estar disponível no, no canal, é, só pra concluir, lembrando, né, esse canal é um, parte do meu projeto de extensão na universidade, conversas virtuais sobre psicanálise, a gente tá estreando uma playlist nova aqui com o Tales, é, que é essa playlist de apresentação de pesquisas, né, pra, pra gente apresentar as pesquisas que eu tô, que tão sendo conduzidas pelo grupo, especificamente, em outras universidades também, então, vou sempre tentar trazer, né, convidados, já trouxe a Juliana, agora o Tales, né, então, vou fortalecer, assim, uma, uma playlist aqui no canal pra gente ter esse tipo de conversa que eu acho muito gostoso, né, de mostrar pras pessoas, como que a pesquisa vai se fazendo, quais são os, as consequências e os objetivos dela também, né, então, muito, muito obrigado pela presença de todo mundo, obrigado Tales, e até as próximas. Agradeço muito aí também, pessoal, um abraço aí a todo mundo que viu e a todos os MCs que me ajudaram muito nesse projeto também, mesmo, né, a gente nem se conhecendo, e um abraço aí também pra pessoal da Batalha da Chuí, que é o pessoal aqui do meu bairro, que eu tenho ido lá recorrentemente e aprendido inacreditavelmente com eles também. Muito bom, bacana, viva o rap então. Valeu, um abraço. Um abraço, tchauzinho.